Salve, salve, fala do setor Pando de Loucos Hoje, a manchete é logo a seguir Vem escrito, mercado da bola Faz com a certa contratação do treco-leiro do Coences Ficou curioso pra saber quem é esse treco-leiro? Me planta aquela notícia atualizada no dia 10 Essa terça-feira, esse vídeo vai sair hoje mesmo Então, não sai do vídeo, fica até o final Mas sem enrolação, roda a intro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians Bom, rapazada Cruz Maltino aceitou a transferência do arqueiro Alvidegro Nessa terça-feira, dia 10 E já tem tata para apresentar no Rio de Janeiro Como vocês sabem, Cruz Maltino é nada mesmo Nada mais do que o Vasco, Tadama, é isso mesmo Então, vamos que vamos ler a notícia É o seguinte O Vasco aceitou a contratação do coleiro Ivan Quaresma Ele mesmo, o Ivan, que foi jogar no centro de tudo Esponte Preta, né? Seleção Brasileira também já ficou focado, né? Se tem 25 anos, jovem Muito potencial vai na frente Nesta terça-feira, 10 Como já falado O jogador estava emprestado ao CN de Itaúcia Pelo Corinthians Time pelo qual disputou apenas 3 partidas Teste ou começo de 2022 Quando foi negociado junto à Ponte Preta A informação foi apelada pelo jornalista Fene Casagrande Segundo o repórter Todos os detalhes já foram acertados Entre os representantes do atleta e os dirigentes do Cruz Maldívar Que está de volta à primeira divisão em 2023 Com a situação já bastante encaminhada O clube agora espera o atleta no Rio de Janeiro Amanhã, quarta-feira Para a realização de exames e assinatura do contrato Ivan foi emprestado ao CN em junho do ano passado No processo, ele envolveu também o meio Meiamantuan Em prol tem o cenário mais favorável Para fiabilizar a ida de Euroaperto ao Parque São Jorge Por lá, ele não conseguiu se firmar como titular E finalizou sua passagem com 4 jogos realizados Sendo duas vitórias e duas derrotas Já no Vasco, a coisa tende a ser diferente Uma vez que a posição de goleiro era uma das prioridades para a diretoria Nessa janela, ter transferência Isso porque, dois arqueiros que estavam na equipe Decidiram seguir outro rumo da carreira Thiago Rodrigues Thiago Rodrigues não quis inovar o contrato Enfim, fechou com o CSA de Alagoas Bom, rapaz, na minha opinião Cai da goleiro, né? Não teve espaço no Timão Todos os emprestados do Centro A mesma coisa, não teve espaço Forou o Timão e o Vasco Como eu tinha falado Eles perderam, né? Não renovaram dois goleiros Um deles foi o Thiago Rodrigues, né? Que foi jogar no time de Alagoas do CSA Aí, eles tiveram uma ótima oportunidade de ver o Ivan, né? Pô, é aquela história Quem tem dinheiro, contrata, mano O Vasco virou saco, né? O Ivan já não teve espaço no Centro Um de tarde não estava tendo espaço no Timão A melhor opção dele mesmo era ir para o Vasco Acho que o Vasco acertou em cheio Vai ser um baita coelho Enquanto ele jogou alguns jogos no Timão Pra mim, ele jogou bem, né? Na Rússia, né? Ele teve até até pênalti Foda que ele alçou oportunidade Não estava vindo Eu creio que no Vasco Vai vir bastante oportunidade E creio que ele, como falado na notícia Vai ser titular E é isso, rapaz Essa foi a notícia Deixa no comentário se você já sabia Se inscreva Deixa o like e ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos Por isso foi hoje Por hoje foi isso Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau